Maldinho dos Teclados A cópia e o original É ele e ele mesmo Diferente A casa que louvou morou que meu pai herdou e passou pra mim A casa que louvou morou que meu pai herdou e passou pra mim Mas pra arrumar um amor novo numa casa velha aí é tão ruim Mas pra arrumar um amor novo numa casa velha aí é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas a casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas a casa velha ela não quis não Pois era o que eu mais queria, por isso ia no meu coração Pois era o que eu mais queria, por isso ia no meu coração Toquei minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Toquei minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio e ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio e ganhei de volta o coração dela E aí Aí eu fiz um bom negócio e ganhei de volta o coração dela